De 2005 a 2008 quase que dobrou o número de pessoas com carteira assinada que trabalham em casa. Eram 15 mil e passaram para 29 mil. Nos últimos 4 anos o salto foi ainda maior e temos atualmente 4 milhões de trabalhadores nesta condição. Se antes o foco era empregar aposentados, hoje as vagas são ocupadas principalmente por mulheres. O aquecimento da economia e o surgimento de tecnologias ampliaram essa nova possibilidade. Nesta semana o Repórter Justiça explica o que é trabalho à distância e como funciona essa modalidade. Você vai entender porque esse estilo de trabalho é cada vez mais adotado pelas empresas em todo o país. Parece até o escritório de alguém com cargo de chefia. E é. Só que esta gerente não encontra com sua equipe todos os dias. Conversa com ela por telefone, e-mails. É assim também com os clientes. A tecnologia é usada para auxiliar na rotina. Eu tenho um smartphone que eu posso estar em uma sala de espera de um cliente e resolvendo o problema de outro. Então isso já me facilita. Eu tenho uma equipe em back office também, que trabalha em horário comercial e que me ajuda. A empresa deu todo o suporte para que Raquel trabalhasse em casa. A mudança começou há 4 anos. Conversei com meu marido, conversei. Minha filhinha era pequena, tinha um ano. Então foi até melhor que eu pude acompanhar também, mais de perto, um babá, ao invés de deixar uma creche. Como eu estava em casa, exercendo meu trabalho, pude dar uma olhada e também fugir daquele problema de trânsito, do fluxo de horário. E essa foi apenas uma das vantagens. Não deixar o escritório para resolver problemas domésticos economiza tempo. Mas isso não significa que não existam regras. Pelo contrário, ela tem uma agenda de trabalho parecida com a do escritório, com a diferença de ter mais flexibilidade se algum imprevisto acontecer. Quando eu abro para um cafezinho ou para tomar uma água, aí sim, eu observo como é que está o andamento da minha casa. Mas se eu estou fechada ali, ninguém me interrompe. Uma questão fundamental é ter disciplina. Estar em casa não quer dizer que a pessoa vai o tempo todo desviar do seu trabalho, vai na geladeira comer um pouquinho, vai ligar uma televisão, vai receber um vizinho. Isso é fundamental. Pode ser muito bom, pode ser muito produtivo o trabalho em casa, mas de fato o espaço para o trabalho e efetivamente a pessoa se concentrar no trabalho é fundamental. Além do suporte técnico, a empresa ainda contribui todos os meses com o pagamento da internet e do telefone. E como não precisa bater ponto no escritório, o controle de produção é feito de outra forma. Não é por cargo horário, é por demanda. Eu tenho, como sou da área comercial, eu tenho metas a cumprir. E ao longo do ano, vou cumprindo essas metas com a emissão de relatórios semanais e mensais. A nossa agenda também fica à disposição do nosso gerente imediato, que ele vê onde que a gente está naquele momento. Raquel faz parte de uma estatística que cresce ano a ano, a de trabalhadores que ficam em casa. Trabalho à distância é, na verdade, uma espécie de gênero e ele está dividido em duas modalidades. Trabalho em domicílio, já previsto na CLT. É aquele em que a pessoa trabalha em casa apenas. Por exemplo, costura, serviços de lavanderia. E também o teletrabalho, que embora regulamentado em dezembro de 2011, já era reconhecido pelos tribunais como uma relação de trabalho. O que muda é que a função pode ser desempenhada de qualquer lugar. E o controle de produção é feito por meios eletrônicos. E-mail, celular, essa tendência de cumprir as obrigações profissionais em casa começou há mais de uma década. E tinha como foco aposentados fora do mercado. Porém, como era difícil recrutar essa mão de obra, foi necessário ampliar o perfil. Hoje no Brasil, são 4 milhões de trabalhadores à distância. A maioria, mulheres entre 25 e 40 anos. Normalmente, essas mulheres estão na fase de casamento, onde tem um primeiro, segundo, filhos, filhos ainda em idade escolar. E realmente, elas desenvolveram o trabalho de uma certa ordem. Não é que deu-se preferência para elas. Elas desenvolveram melhor esse trabalho de uma forma geral. E, vamos dizer, ficaram mais predispostas a realizar esse tipo de trabalho. No Brasil, 31% das empresas adotam esse sistema, segundo uma pesquisa realizada por uma multinacional. O Brasil tem crescido muito, mas os indicadores de vários países com renda similar ao Brasil, com nível de desenvolvimento similar ao Brasil, demonstram que nós podemos crescer muito mais ainda. A pesquisa mostra também que, no resto do mundo, 72% das companhias adotaram o trabalho em casa. E 60% disseram que a modalidade ajuda a solucionar problemas de limitação física. É uma redução de custos, em função de aluguel, deslocamento, etc. Mas também, na essência, se aumenta a produtividade. Um espaço mais tranquilo, um espaço mais de concentração. Mas, afinal, o que significa trabalhar à distância? O trabalho à distância, na realidade, ele tanto funciona na própria modalidade do trabalho a domicílio, e já existem órgãos públicos, a exemplo de tribunais, que estão regulamentando a situação para que servidores seus, por exemplo, prestem o serviço em casa, domicílio, por meios, evidentemente, de informática e outras formas que viabilizam a prestação desse serviço nessa modalidade. Mas é preciso atenção na hora de mudar de trabalho. Se a opção for ficar em casa, algumas regras podem ajudar. Eu estou em casa, mas estou trabalhando em casa. Então, é importante que haja um espaço de trabalho, que isso seja segregado do restante da casa. Não se trata de ficar na cozinha ou na sala, com crianças assistindo televisão e tentar trabalhar. Esse é o primeiro desafio. A empresa geralmente oferece os equipamentos e, como no caso de Raquel, as despesas também podem ser divididas. Outra regra é estabelecer como será a cobrança de horário e resultados. Cada empregador tem uma forma diferente de definir isso. Quem trabalha em casa está produzindo mais que quem trabalha lá na coletividade, lá no ambiente de trabalho da empresa. Ela, talvez, muito por conta dessa questão de estar em casa, na qualidade de vida, sabe que se acontecer alguma coisa, ela pode resolver. A produtividade dela é maior. Então, esse acompanhamento do pessoal que, vamos dizer, tem esse trabalho doméstico, ou trabalho remoto, como é assim chamado, ele é super acompanhado. Não é só pegar e jogar o trabalho, não. Ele é monitorado o tempo todo. Por isso, a recomendação é que haja comunicação com a empresa se alguma tarefa não puder ser concluída conforme o combinado. É a tal da disciplina. Raquel, lá do início da história, conhece muito bem. Primeiro de tudo, tem um senso de responsabilidade e organização muito grande. Tem que ser uma pessoa organizada, com horários, que não é porque você está em casa que você tem que fazer serviços domésticos. Não, você tem a sua atividade principal, seu trabalho. Então, eu estou em casa, eu tenho aquele horário a cumprir, eu tenho o meu cliente a atender, mas também eu tenho a possibilidade de estar participando da vida familiar. Mas nem todo mundo tem perfil para esse tipo de trabalho. Pessoas que são um tanto quanto dependentes, precisa conversar sempre, precisa do aspecto físico de pessoas, essas vão ter dificuldades, certo? Porque você não tem condições, tá? E você também não vai poder, pela própria produtividade tua, estar no telefone toda hora, conversando com alguém para você se, né, se aliviar um pouco daquela atenção. Então, ela tem que estar preparada para isso. No próximo bloco, o que diz a legislação brasileira sobre o trabalho à distância, quais são os direitos desses trabalhadores e a que eles devem ficar atentos. Os detalhes a gente mostra depois do intervalo. Até já! Responder e-mail do celular ou simplesmente trabalhar de casa, pouca gente sabe, mas a prestação de serviço fora do estabelecimento do empregador já era prevista na nossa legislação. Desde que foi criada a Consolidação das Leis do Trabalho, tem dois dispositivos que contemplam o trabalho em domicílio. Uma mudança recente na lei brasileira passou a considerar agora também aquelas pessoas que usam meios informatizados para trabalhar à distância. Embora tenha algumas especificidades, os direitos, as regras e os benefícios são os mesmos para qualquer trabalhador. No universo de 11 mil servidores públicos, 50 não estão ali nos departamentos do órgão todos os dias. Não são indisciplinados, apenas trabalham em casa. Começaram a ser selecionados em 2005, quando o Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, vinculado ao Ministério da Fazenda, implantou o teletrabalho. Os candidatos fizeram cursos de capacitação e foram selecionados por perfil. Quem poderia render mais, foi escolhido. Assim como os outros funcionários, quem trabalha fora dali, precisa cumprir a carga horária. A empresa ainda não se preocupou em implementar controles rígidos, tá certo? Dessa modalidade de trabalho até há uma flexibilidade para que o empregado execute o seu plano de trabalho diário, tá certo? Na mesma jornada de trabalho com a qual ele executaria se estivesse nas instalações da empresa. O local onde funcionaria o escritório dentro de casa também foi supervisionado. Tudo para garantir a qualidade do trabalho. A empresa pública disponibilizou todos os equipamentos utilizados na atividade. O tratamento e os benefícios são os mesmos de todos os servidores. Hora extra, por exemplo, é paga, como em qualquer empresa. E aqui, geralmente é prevista e negociada com a chefia. Não há distinção da condição do empregado na modalidade de teletrabalho ou do empregado lotado na empresa. A primeira atitude do empregado, inclusive, é interagir com a sua chefia imediata a ponto de compartilhar as dificuldades que ele tenha, seja do ponto de vista de saúde, seja de outros, que está claramente cobertos pelo nosso acordo coletivo de trabalho. O maior ganho, na realidade, para a relação de trabalho é o amadurecimento dessa relação de trabalho, ou seja, a empresa tem que ter ciência da distância, mas ao mesmo tempo, ela tem que ter ciência da clareza dos planos de trabalho que as pessoas precisam receber para realizar à distância. No setor público ou iniciativa privada, o trabalho à distância tem regras. Carteira assinada, pagamento de benefícios, férias, décimo terceiro salário. O colaborador precisa receber o mesmo tratamento jurídico dado a outros funcionários. Na realidade, eles fazem juiz aos mesmos direitos. Claro que existem algumas peculiaridades das próprias especificidades da forma por meio das quais esse trabalho é prestado e também da maneira de controle de jornada, dentre outras questões. O trabalhador precisa atuar como se estivesse dentro da empresa, organizar horários. Se for disponibilizado um sistema de conversa online e pedir que se mantenha conectado, ele deve cumprir. Na empresa é muito mais fácil, você tem um controle de jornada, assinatura de ponto, registro eletrônico, você sabe a hora que o trabalhador chegou, você sabe a hora que ele saiu. No fim do ano passado, foi sancionada a lei que alterou o artigo 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 10 de maio de 1943. Ela equiparou o trabalho à distância ao trabalho presencial e incluiu meios eletrônicos nas relações. A medida reconheceu o uso da tecnologia nesse tipo de serviço, fez assim um ajuste na legislação. Definitivamente, a prestação de serviço fora do estabelecimento do empregador não é uma novidade na nossa legislação trabalhista. A CLT tem pelo menos dois dispositivos, já da sua redação original, que contemplava a possibilidade do trabalhador prestar serviço fora do estabelecimento do empregador, que seria o trabalho a domicílio, no artigo 6º da CLT, que foi objeto da alteração legislativa, que contemplou o teletrabalho, e o artigo 62 da CLT, que prevê a possibilidade e dá um tratamento em termos de tempo de trabalho, ou seja, jornada de trabalho e horas extras, para o trabalhador externo, não sujeito a controle de horário. Essa alteração legislativa vem no sentido, na minha visão, por um lado, não trouxe mudanças significativas, considerando o cenário que nós já tínhamos, ou seja, este mesmo dispositivo da CLT que foi alterado, já contemplava a possibilidade da prestação de serviço a domicílio fora do ambiente do estabelecimento do empregador, de modo que, nesse sentido, o juiz já poderia reconhecer a existência de uma relação de emprego, que é o que interessa, prestado fora do estabelecimento do empregador, mas essa alteração legislativa veio compatibilizar a lei com a realidade, envolvendo este serviço que não é em comum que seja prestado e controlado por meios telemáticos, ou seja, por meio de recursos digitais e eletrônicos. São e-mails, ligações telefônicas, sistemas de comunicação corporativa, relatórios de visitas a empresas. Até a aprovação da lei, havia dentro do judiciário uma dificuldade de provar a existência da relação de emprego em atividades com o uso de todas essas ferramentas. Não existem parâmetros objetivos dados pela jurisprudência sobre quando é e quando não é. Se os meios telemáticos não permitem o controle e não há subordinação, ali não há relação de emprego. Agora, o que nós não temos é parâmetros concretos e precisos que digam aqui há subordinação na situação A, B e C é, na situação C, D e E não é. Me parece que a solução vai passar por cada situação. A seguir, a tendência de empregar trabalhadores à distância tem impacto no dia a dia das cidades, nas metrópoles? Muitos governos já incluem no planejamento urbano municipal incentivo a essa modalidade. Eu volto em instantes. Até já. Uma das maiores preocupações de quem faz planejamento urbano atualmente é reduzir o impacto do trânsito no dia a dia das pessoas. Em grandes cidades, metrópoles perde-se muito tempo em deslocamento. O reflexo para os trabalhadores está na produtividade. Quem chega cansado ou estressado depois de um engarrafamento, comprovadamente tem um rendimento menor. O trabalho à distância não é o principal fator, mas já ajuda a reduzir esses problemas. Calouro, tem aquela coisa... A gente está levando muito da cultura brasileira. O desenho é o projeto de um cenário para um programa de auditório, mas não será na programação da TV brasileira que ele poderá ser visto. A proposta foi enviada à Luanda, na Angola, lá do outro lado do mundo. Manu Militão nem conhece o apresentador, mas está acostumado a isso. O cenógrafo tem um currículo de dar inveja, faz programação visual, vinhetas, chamadas e cenários. Morou 13 anos na Europa e lá conquistou clientes. Quando voltou ao Brasil, recebeu uma proposta de uma empresa na Angola e não pensou duas vezes. Eu continuei atendendo à distância, me esforçando ao máximo para que não ficasse nenhum ruído na comunicação por causa da distância. A diferença horária, dependendo da época do ano, se a gente está no horário de verão ou não, vai até quatro, até cinco horas a diferença. Nesse momento eu tenho a diferença de quatro horas em Angola. Então eu tenho que... o acordo que eu tenho, assim, eu tenho que estar pelo menos disponível para eles no horário comercial. Isso significa que eu tenho que estar na frente do computador às seis horas da manhã. Isso foi um acordo, mas assim, quando a coisa aperta, às cinco horas da manhã, às quatro horas da manhã, para mim, é um acordo que eu tenho, não tenho problema nenhum em acordar, me preparar, vir para frente do computador e ter uma reunião às cinco da manhã. Diego também é acostumado a fazer reuniões usando o celular, mas nem todas são em português. Como trabalha para uma multinacional, tem muitos clientes fora do Brasil, recebe demandas e define projetos também em outros idiomas. Então, é verdade. Ontem eu falhei com a Katia e ela estava tendo muitos problemas com a sua conexão. E ela estava tendo alguns problemas. O analista de sistemas diz que o trabalho à distância exige mais dele. Como está longe dos colegas, chefes e clientes, precisa mostrar resultado. Nós temos reuniões todos os dias, por telefone, mas a gente também tem um mecanismo de mensagem instantânea, no computador, como se fosse um Getalk, um MSN. E essas reuniões que a gente faz todo dia, eu uso o telefone, tem um número de 0800 que eu uso, que a gente liga e ele se conecta com a nossa sala de reunião. Aos 29 anos, se enquadra no perfil do trabalhador à distância. No caso dele, a empresa estipula uma carga horária a ser cumprida. Mas aqui, não é por horas. Varia de acordo com a demanda. Tudo é combinado com a empresa. E ele cumpre a risca esse acordo. Apesar do seu trabalho estar aqui do lado da sua cama, do seu quarto, você tende a ficar sempre pensando naquilo. Ah, eu tenho que resolver um problema no meu trabalho. Deixa eu sentar ali. Isso acaba que você vai trabalhar mais horas do que o necessário. O que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, eu acho que para quem está começando nesse estilo de trabalho, precisa ter bastante disciplina e ser rígido. Mas a principal vantagem mesmo ele sentiu no dia a dia. Ganhou qualidade de vida e tem mais satisfação e disposição para desenvolver os projetos. Tanto a empresa como as pessoas tendem a ganhar, né? Tendem a ter benefícios nisso. A empresa deixa de agraçar com recurso, escritório, lugar no escritório para colocar você, estrutura de rede para ter você, alimentação de energia também, né? Para ligar o seu computador. Tudo isso, né? E a pessoa só tem a vantagem de, por exemplo, não ter que pegar trânsito, ela não vai se estressar tanto com deslocamento, perder tempo com trânsito, enfim, com deslocamento, né? Em geral. É uma unanimidade. Fugir do trânsito, como o Diego acabou de falar, e começar a rotina sem o desgaste, é uma das principais vantagens do trabalho à distância. E os benefícios não param por aí. Para quem planeja as cidades, essa tendência de mercado também é importante. Numa cidade como São Paulo, por exemplo, em que as pessoas perdem mais de uma hora e meia no deslocamento do trânsito, o trabalho à distância não significa apenas economia de tempo. Para as administrações públicas, empresas de controle de trânsito ajudam a organizar melhor a cidade, simplesmente porque podem contribuir para uma menor quantidade de carros nas ruas, por exemplo. No Distrito Federal, a situação ainda não chegou a esse ponto, mas já é preciso pensar em formas de se reduzir o fluxo de veículos. Até o ano passado, circulavam aqui mais de 1 milhão e 200 mil carros. A média era de um para cada duas pessoas. E isso rendeu ao DF uma das mais altas taxas de motorização do país. Na medida em que nós tivermos mais pessoas deixando de se deslocar da sua residência para o trabalho, isso é bom. Isso é bom para o trânsito, é bom para o planejamento urbano, é possível melhorar o transporte público e fazer com que o transporte individual, pessoal, seja deixado de lado. E certamente isso traz um impacto muito positivo no planejamento urbano. Não apenas na hora de contabilizar produtividade e faturamento, o resultado vai ser positivo também na rua, para as cidades, os moradores delas. Os trabalhadores à distância que deixam de usar carros para o deslocamento ainda são minoria. Mas esses veículos fora das vias de tráfego, associado a um investimento maior em transporte público de qualidade e infraestrutura de mobilidade urbana, poderão ser sentidos com maior nitidez nas ruas. Hoje, uma das maiores preocupações de quem faz o planejamento urbano é tirar os carros das ruas, é fazer com que não tenha muitos carros com muita gente circulando por todas as horas nas cidades. Só tende a crescer. Por quê? Porque a cada dia você tem mais trânsito, você tem mais gente nas ruas, você tem mais dificuldade de chegar no trabalho e as empresas vão desenvolvendo melhor as suas condições para que o resultado delas seja sempre positivo e que essa questão das cidades, do trânsito, etc., não interfira nisso. O Repórter Justiça dessa semana fica por aqui. Você pode rever o programa na nossa página na internet, youtube.com.br entre em contato com a nossa equipe para fazer as suas sugestões. O e-mail é repórter.justiça.br A gente se encontra na próxima semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto